Seguindo no nosso Jornal Integração, vou trazer agora a entrevista feita pelo nosso repórter Mário Almeida. Ele conversou com o José Ayrton Etelvino, ele que é secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente aqui do município de Itapajé, falando exatamente acerca de mais um feirão da agricultura familiar que vai ser realizado aqui no nosso município. Vamos conferir. O município de Itapajé realizará nesta semana a quinta edição do feirão da agricultura familiar de Itapajé. E quem fala sobre esse evento que está à frente o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar é o secretário Zé Ayrton Etelvino. Secretário, quais os dias da semana que acontecerão esse feirão no Centro da Cidade? Boa tarde! Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da atitude. Mário, o feirão da agricultura familiar de Itapajé, que é a realização do Sindicato da Agricultura Familiar, que tem a Annalise Martins hoje à frente, está lá organizando e coordenando. Será quinta e sexta, quinta-feira, com as palestras no auditório da Câmara Municipal, sobre o CAF e o CAR e sobre o microcrédito e também a apresentação do Banco Nordeste. E no dia sete é a feira em si, no centro da cidade, no beco da usina mesmo, com a comercialização dos produtos da agricultura familiar de Itapajé e apresentações culturais. E nós, da Prefeitura, nos sentimos bastante animados, né, porque estaremos contribuindo também aqui através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, como todos os outros feirões que ocorreram, a Secretaria sempre apoiou. E nós vamos estar apoiando também esse ano lá o feirão da agricultura familiar, idealizado e realizado lá pelo Sindicato da Agricultura Familiar. Zé, então, é uma oportunidade do Itapajense ir até o centro da cidade, comprar produtos diferenciados, vindo do campo da agricultura familiar, produzidos de uma forma bem diferente? Sem dúvida, viu, Mário? É uma oportunidade importante, porque o consumidor vai estar consumindo um produto que é da fonte para a mesa dele. Então, um produto que não tem agrotóxico, um produto que é produzido em pequena escala. Muitas vezes o pessoal até questionou, mas o produto deveria ser muito mais barato, porque é direto produtor. É mais um produtor que produz pequena quantidade. É diferente de uma pessoa que tem um plantio de centenas de hectares e produz em baixo custo, né, para poder vender barato. Nós produzimos um produto de alta qualidade, como desde o doce sem açúcar, bolos, frutas, farinha, mandioca, beiju, pé de mundo lá, que são produtos doces de diversos sabores que os agricultores produzem e a gente fica satisfeito, porque é uma produção totalmente sem a aplicação de veneno algum, apenas a forma tradicional de cultivar. Zé, e com a próxima ganente, quantos produtores já estão mobilizados para participar desse feirão? Maria, a última vez que a análise me passou, eram cerca de quase 15 produtores já garantindo seu espaço, porque eles precisam se antecipar para que a gente prepare, né, o local, o ambiente. O sindicato solicitou algumas barracas e precisam alugar outras e isso precisa ter espaço para que ninguém fique parando no sol, né, que a gente divulgava. Secretário Zé Ayrton, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Integração, algo mais que queira acrescentar sobre o feirão da agricultura familiar e reiterar o convite. Fique à vontade. Maria, a gente quer parabenizar o sindicato da agricultura familiar através da nossa presidente Annalise Martins, está lá se dedicando, organizando, que não é moleza, é muito serviço, né, a gente vê que o feirão, ele é gigante de serviço e para poucas pessoas contribuírem. E a gente quer realmente é convidar tanto o consumidor, né, quanto o produtor, produtor para levar seus produtos, preparar a embalagem bonita, organizar, levar de uma forma bem higiênica, que é uma orientação que eu vi Annalise passando lá para os produtores, levar os produtos bem apresentável. E ao consumidor que vai estar no centro da cidade na sexta-feira, passar no beco da usina e fazer suas compras, né, de altíssima qualidade. E aquelas pessoas que queiram tirar dúvidas sobre a emissão do CARF, sobre a emissão do CARF, e sobre o microcrédito do Banco do Nordeste, o Agroamigo, e sobre o próprio Banco do Nordeste, na quinta-feira, na Câmara Municipal, a partir das oito horas, teremos essa palestra lá para todos que queiram participar. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Agora já são doze horas e trinta e um minutos, doze e trinta e um, né, importante esse evento, importante a continuidade, a continuação, né, desse, desse evento realizado aí pelo José Ayrton Tevino, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Itapajé, a equipe do, do Sintraf também, que mobiliza exatamente esses agricultores e como é importante, né, toda e qualquer ação de incentivo, de mobilização dos nossos agricultores. Nós temos exatamente, né, uma, uma, uma gama de produtos, né, produzidos por esses agricultores, agricultoras, né, de Itapajé, que precisam exatamente dessa, de oportunidades como essa para que eles consigam, né, comercializar, consigam ter essa fonte de renda e não apenas produzir ali para suas respectivas famílias, né, que a nossa população possa ter oportunidade de ter acesso exatamente em ações como essa, né, em momentos como esses, e isso acontece. Então, realmente é importante, né, essa parte realizada desse evento. Aí tem a parte cultural também, das atrações musicais, inclusive, que é um outro ponto extremamente importante. Então, parabenizar aqui ao Zé por dar sequência, né, a esse trabalho realizado aqui no município de Itapajé, junto aos nossos agricultores, às nossas agricultoras, que vêm de todas as partes aqui do nosso município para comercializar seus produtos, para estarem fazendo parte desse momento importante.